Dia 31 de outubro é o dia do Halloween, uma data cheia de tradições, lendas e fantasias. Comemorada ao redor do mundo, principalmente nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. Tema de muitos filmes e séries, o Halloween tornou-se data de diversão principalmente para as crianças que vestem fantasias e batem nas portas das casas, dizendo uma memorável frase. Doces ou travessuras? A brincadeira consiste em pedir doces, ameaçando cometer uma travessura a quem negar as golozeimas. Por aqui, a cada ano, a festa ganha mais espaço, estimulando diversos estabelecimentos a investir em maquiagem, fantasias e decorações. Eu vou conversar agora com a minha querida amiga Dani, uma festeira danada! Que lindo tudo isso, minha querida! Você está bem? Estou bem, graças a Deus. Mas o brasileiro está afim mesmo de decorar a casa, disputar com o vizinho? Essa tradição está pegando no nosso país? Está pegando, está pegando. Principalmente para quem mora em condomínio, eu acho que a criançada fica muito empolgada em fazer a decoração para o Halloween. Eu acredito que tem lugares que até fazem disputa, campeonato, de casa mais assustadora. Dani, festa junina, por exemplo, é um mês inteiro. Halloween é um dia só. Como é que você prepara a sua equipe para poder fazer uma produção de festa para um único dia? Como é um dia só, tem vários lugares que acabam comemorando com antecedência. Então o mês todo acaba se comemorando também o Halloween, não só no dia 31. Como é que os brasileiros hoje em dia começaram a se interessar tanto por uma cultura que não tem nada a ver com a gente? Eu acredito que escolas, bilíngue, a tradição das pessoas irem muito para os Estados Unidos, para o Canadá, para os outros países, acabaram trazendo para cá a cultura e as crianças. Internet também, né? Vamos combinar. Internet e os filmes americanos? Muitos filmes e a criançada é muito rápida. Então tudo que elas veem, elas acabam reproduzindo. E não é só criança, não, porque eu vejo gente grande querendo participar de festas, se fantasiando. Eu mesmo sou um deles, viu? Porque eu acho o máximo. E tem uma disputa no condomínio, né? Quem decora mais, quem faz uma coisa ou outra e se maqueia para o dia, recebe a visita dos adultos, além das crianças, né? Mas eu quero saber o seguinte, o que não pode faltar numa festa de Halloween? Doces, porque senão a travessura toma conta, né? Mas não é do Cosme e Damião, não? É que a tradição é o Cosme e Damião. Não, quando a criançada bate na porta, é doces ou travessuras, né? Então acho que todo mundo já acaba se preparando e já deixando os doces certinho para as crianças irem pegar. Você começou pequenininha fazendo festa e hoje é uma explosão. Qual é o segredo de tudo isso? Força de vontade, determinação e amar demais. O lazer dos outros. É porque você pega o seu final de semana e tem que se dedicar ao outro, não é isso? Sim, sim, sim. Eu acabo me dedicando às outras pessoas e fazer parte da vida das outras pessoas me faz feliz. Você se recorda da sua primeira festa decorada? Sim, sim. Aqui, depois que eu voltei do Japão, porque eu fiquei oito anos no Japão, depois que eu voltei do Japão, hoje, inclusive, acho que na próxima semana, a menina que eu fiz o primeiro aniversário, que ela fez cinco anos, vai ser a festa de 15 anos dela. Ai, que bacana! Você que vai decorar? Não, não. É outra produção, foge do meu core. O meu é de zero a cinco. Ah, até cinco anos? É festa totalmente infantil, então? Sim, o meu foco é atender as mamães de primeira viagem bem de zero a cinco anos. É, eu vou até entrar, vou fugir um pouquinho da pauta, mas rapidamente, porque é o seguinte, eu percebo que o mercado de buffet deu uma boa diminuída, né, no cenário regional, pelo menos no interior. Isso, você me confirma se é fato ou é só apenas uma imagem, uma ilusão minha? Para as pessoas começarem a decorar em casa, porque a festa se torna mais barata, é isso? Não, as festas são mais afetivas. Então, as mães hoje contribuem e participam muito mais da comemoração do aniversário do filho, do que simplesmente pagar para alguém fazer. É aquele tempo que você se doa para o seu filho e para a sua filha, né? De você desenvolver o doce, de você participar para procurar a decoração, isso então é bem mais afetivo. Sim. Linda, dá um beijo aqui. Muitíssimo obrigado. A Dani, ela é responsável, gente, pela questão da decoração. Mas não é só decoração, né, Dani? Vai além. Vai além. A organização e tudo que uma mãe sonhar, eu estou aqui para realizar. Olha que bonitinha. Só que, gente, tem a parte da maquiagem também, entendeu? Da fantasia. E para isso, nós estamos aqui com o pessoal também que organizou para a gente algumas maquiagens para a gente ter uma base de como é feito esse processo todo, né? A repilante. Demais, tá? Demais. Se você tivesse que pôr uma fantasia hoje, qual que você colocaria? De bruxa. Hum, danada. Ai, meu coitado do marido da Dani. Ai, meu Deus do céu. A decoração é um processo importante, faz parte. Mas tem o lado lúdico do negócio, que são as fantasias e a maquiagem. Diga uma coisa, Gabi. Tudo bem com você? Tudo bem. Obrigado por receber a gente aqui, tá? Fico super feliz. Isso é uma arte, tem toda uma técnica, produtos para serem aplicados, até para não causar alergia, um monte de coisa, né? Como é que funciona o procedimento da... Primeiro, do aprendizado, para quem quer fazer uma maquiagem. Já que, às vezes, não dá para contratar. É possível fazer de imediato ou não? Sim, sim. Tem algumas maquiagens que são bem simples de fazer e você ainda pode usar maquiagens normais, que a mulher tem na casa, pó, blush, sombra. Você pode usar esse tipo de maquiagem, que é a vampira que a gente fez, que é uma maquiagem mais básica. Que é a maquiagem artística. Aí a gente tem maquiagens de efeitos especiais, que daí já usa a prótese, que é a bruxa, e é a que a gente está fazendo nele. Que daí exige um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho dos produtos mais específicos. Dia das bruxas, tem uma fantasia específica? Ou qual que sai mais? Olha, as maquiagens que mais saem são a vampira, a bruxa, algumas mais terríveis, assim como a gente vai fazer nele aqui. Mas ele não precisa de maquiagem, não é? Sim, claro. As fantasias também, assim, de zumbi, o pessoal gosta bastante também de maquiagem de zumbi. As que mais saem são essas, assim, os femininos. Olha, as mãos da Gabi têm um talento fora do comum. Curta esses vídeos que ela mesmo produz mostrando a performance. Tem um nome artístico, Gabi? Não, maquiadora artística mesmo. É do blog Sobretudo Viva, na verdade. Ah, então tá bom, roda aí. Tchau. 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 Nossa, que loucura Toca aqui, menina Obrigada De onde surgiu esse talento? Olha, é uma coisa meio nata Você vai falar que é play center, hein? Não, nunca fui lá, você acredita? Na verdade, assim, eu descobri A gente começou a fazer Eu tenho um blog, né? Tem um Instagram que a gente trabalha lá E quando terminou a série do Game of Thrones Estava todo mundo fazendo muitas maquiagens E a gente resolveu fazer uma em homenagem à série E quando a gente viu Virou o nosso carro-chefe Assim, das nossas maquiagens E tá fazendo cada vez mais Porque o pessoal gostou muito da que a gente fez Do Game of Thrones E a gente começou, daí é só pedido em cima de pedido Faz isso, faz aquilo, faz aquilo Mas você fez um curso? Não Não fiz Talento, assim, nasceu? Eu aprendi olhando Eu vi como o pessoal fazia Pegava uma foto, ia fazendo E quando eu vi, eu tava fazendo todos esses trabalhos É um trabalho artístico, né? Muito bem feito, né? Até eu quero que você comente um pouquinho O que você fez naquela bruxa Que ela ficou extremamente horrorosa Seu elogio tem que falar que tá feio, né? Sim, sim Aí é a minha elogia Que tá falando que tá horrível Horrível, horrível Imperfeita Então, a bruxa, na verdade A gente fez três próteses nela Que é o queixo, o nariz E aqui a parte da sobrancelha E o restante foi pintura mesmo Assim, no trabalho de sombra e luz No rosto dela Dá uma risadinha, bruxa Só pra gente ver Ah, bonitinha Ah, você viu que até a bruxa sorrindo Fica simpática Sim, ela fica muito linda Sorrir na minha bruxa Foi o desafio, assim, de uma maquiagem Que foi terrivelmente difícil pra você Eu acho que foi do Game of Thrones Porque foi a primeira, né? Então, tipo assim Não tinha muita técnica Não tinha muita noção Do que tava fazendo Então daí a gente foi fazendo Teve a do Fred Kruger também Que foi difícil Porque daí é uma maquiagem De corpo inteiro, né? Faz aqui o cabelo, o pescoço Ah, é bem complicadinho Tá É, por exemplo Essa com uma bruxa Que a gente vê que é uma coisa mais complicada Leva quanto tempo pra fazer? No mínimo umas três horas Pra fazer com calma Tudo bem E só uma curiosidade Quanto custa uma maquiagem dessa? Então, o preço vai depender da maquiagem Tem maquiagens que pode ir de 150 E tem maquiagens que chegam a mil e poucos reais Ah, tem tudo isso? Isso, porque depende da quantidade de prótese que vai Depende da quantidade de pintura Então, quanto mais elaborado Mais caro fica Gabi Vou lá bancar o bruxo agora, tá? Ah, jóia Vai lá Dá aquela risada maravilhosa em sua menina Carga o personagem lá Então dá você de bruxa agora Como é que é? Não sei rir de bruxa Eu não sei, gente Não dá uma gira Ai, gente, eu não sei rir de bruxa não É, agora sim Enquanto você fica aí Dambancando uma bruxa maquiadora Termina o menino aqui Pra gente ver como é que fica Que eu vou dar a minha gargalhada Lá com as bruxinhas, tá? Arraso de bruxa Tá ok E aí, bruxinha Danada Falaram que você é um perigo Como é seu nome? Elis Hum, Elis E o seu? Não consegue falar porque Ela tá com uma dentadura Ela não pode falar Ô, minha filha Você acha que eu não sou mágico, não é? Você acha que eu não sou bruxo? Tá prendendo um pouco Tô prendendo um pouquinho, sabe? Vem cá perto de mim Tá muito perto de mim Pra eu aprender bem Dá aquela risadinha de bruxa Precisa melhorar essa risada Agora gostei Gostou da risadinha da bruxa, hein? Vem cá Uma bruxinha É um momento bruxo pra você Dá licença Hum, pra você Só pra você E você? Hã? Diz que vai adoçar o vampiro É, mas tá com inveja dela Né, danadinha? Mas não tem problema não Pirim, pim, pim, pum Dá licença Fica quietinha Levanta a cabeça Ai, caiu o seu doce Deixa o doce lá Agora fica aqui mesmo Ai, que pena Eu acho que pode assoprar Eu acho que pode assoprar que não faz mal Eu acho, eu acho Hã? Mamãe diz que pode assoprar que não faz mal Não pode comer Gente, tudo uma brincadeira Com paz Com alegria O Halloween é isso também É confraternização A bem da verdade é isso E a gente no Brasil Tá ganhando essa cultura Esse hábito de comemorar em outubro Essa data Que tá se tornando importante Até porque as crianças se divertem muito Não é verdade? E a gente tá aqui pra agregar Pra passar a informação De que é uma cultura americana Canadense E lá no Reino Unido E que agora também ganha muito espaço no Brasil Eu quero aproveitar Pra desejar a vocês Ficar mais pertinho de mim As duas, por favor Tô gostando das duas aqui Uau Pra desejar um fim de semana espetacular Uma semana próspera na vida de vocês Com sonhos realizados E que vocês conquistem tudo de melhor E aproveitem o Halloween Porque comemorar é importante E se possível quase todos os dias Das nossas vidas Semana que vem eu volto com muito mais Aquela risadinha agora, hein? É Vídeo 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri